Bem bucha, esse NGA e esse moço aqui Me dá medo, eu vejo aquele bandido Mata, ser mostrador, sei lá, esse moço me dá medo, é sério Por que, que, que queres falar? Da vida é do gajo, brada Da vida é do gajo, da vida é do gajo, brada Dope Music Salute! Curtia e saudações! Peça a voz de atenção! Killing season! Dope Music, motherfuckers! Bem no pescoço! Estão todos a ficar cotas, mas não crescem Peter, safo dos seguidores Eu sou um homem que cria líderes Recolho o que semeia E são milhares de hectares Mandei embora os meus artistas agora Só assino militares Rodeado de gregos Eu sou alfa, que nem espeta Nem gama Nós, topo de gama Nenhum dos teus é delta Tenho a força suprema E a força do vocábulo Estou sempre com padrinhos Fora homicídio tem que ser duplo Uma pesta perto do lago Duas escondidas no estábulo A negociar bouldros lusitâneos Cavalhos malucos! É assim que vamos ter pifo Tanta conversa na net Pueta ameaça para no fim Um gajo morrer de doença ou de feitiço Se é Talk Music, meu irmão É um círculo, não é um circo A parte sendo pouco Porque é a melhor forma de ser visto Empeu o gordo Leandro Lopes Viegue Marcas Gucci Nunca me deu nada Mas vale vestir os meus partners Porquê queres falar tanto? Da vida do gajo brada Tua vida não cuia Afinal não cuia nada Essas tuas merdas na net Aqui ninguém te atura brada Mais um sujo queres esconder Que afinal não cuia nada Afinal não cuia Afinal não cuia nada Diz-se com a tua puta nova Afinal não cuia nada Essa também diz que te ama Com a boca que me chupa brada Mas afinal não cuia Afinal não cuia nada Afinal não cuia nada Diz-se com a tua puta nova Afinal não cuia nada Afinal não cuia Que boca tipo tudo Bessa que virem nessa Afinal não cuia Afinal não cuia nada Abush É inglês Let's go Dão boys A gente manda as ruas Twenty phone Motherfuckin' Sam Eu vos ouvirei DJ Liu é na casa Quem sabe, fach bem, e quando eu quero, repete, salão meu papá Eu quero, repete, salão meu papá